Acompanhando o trabalho legislativo na sessão ordinária dessa terça-feira, 14 de setembro, aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vice-presidente da Casa de Leis, que hoje esteve presidindo a sessão, vereador Rubens Ushua. Como o senhor avalia hoje a sessão que foi presidida pela V. Exª aqui na Casa de Leis e também os projetos e requerimentos que foram apresentados? Eu, primeiramente, quero magnificar Deus por Ele estar me dando essa oportunidade. Hoje não é fácil substituir a nossa presidente Jânade, que tem um carinho enorme, que vem desenvolvendo um trabalho diferenciado, porém Deus nos escolheu e Deus me deu essa oportunidade hoje, oportunidade de ser vice-presidente e de hoje presidir essa sessão, uma sessão que eu saio com o coração bastante alegre, vários projetos que foram aprovados, que vai beneficiar a população palmense, vários requerimentos, a gente observa que cada dia os aumentos dos requerimentos, a cada dia tem aumentado, isso demonstra que a Casa, que a Câmara, que os vereadores estão trabalhando a cada dia e aprovamos coisas maravilhosas que tem tudo para ajudar a população palmense. Você agora vai poder acompanhar na íntegra o discurso do vice-presidente Rubens Ushua aqui na Tribuna da Casa de Leis. Para mim é um motivo de muita alegria participar de mais um trabalho aqui nessa querida Câmara, Câmara, a pessoa do meu amigo jornalista do Emerson, que é complementar todos os nossos amigos jornalistas que estão ali, toda a imprensa, aos nossos nobres amigos que estão ali, mas escuta quem está de olhinho ali na TV e no YouTube. Acomunhar os trabalhos da Câmara, eu estou muito feliz com o retorno do meu amigo Mauro Nacerda, esse vereador diferenciado, que sentimos bastante a sua falta, a luz de todo o coração, intercedemos pelo Senhor, pela sua recuperação, e hoje quando vi, subindo e tive essa honra de ser o elevador, com vossa excelência, com as suas filhas, eu magnifiquei muito a Deus. A pessoa, o seu suplente, o vereador, é vitásico, desenvolveu um trabalho brilhante, quero parabenizar também, porque é tão pouco onde ele tem um suplente, que também fala a mesma língua e que tem uma visão diferenciada, visão humana, Então, parabenizo pelo seu retorno e também o nosso amigo, o vereador, o Revitásico. Hoje, eu também quero parabenizar o meu amigo secretário, que hoje está completando o ano, o meu amigo secretário da AGTU, o presidente da AGTU, Márcio Neves, e hoje está ficando mais velhinho, né? Velhinho. A minha gratidão, o meu amigo Márcio, receba o meu abraço, que Deus continue te protegendo a cada segunda vez que Deus multiplique sobre a sua vida. Eu quero registrar com presença em curso também, meu amigo, o vereador, o Mauro Lota, que está ali, como é bom para você aqui nessa casa, que Deus continue te abençoando, a tua amizade faz bem para mim, tá bom? Olha, Mauro, esse rapaz que está aí atrás de você, o cantor Sebastião, foi quem compôs uma música quando você foi acreditar, viu? Vai lá, dá um abraço nele aí, tá vendo? Que maravilha. Mas eu vim aqui, para parabenizar o casal, esse casal que é muito feliz, e muito lindo também, que é o meu amigo, o pastor Eduardo Montuano, e a minha querida amiga, a prefeita Cíntia, que a semana passada casava. E isso é muito bom, sabemos que Deus se alegra quando homem e mulher se constituem, né? Constitui-se em família, essa valorização é muito bom, e eu quero parabenizar, e aqui em tribuna, a minha oração é, é que cada dia, Deus continue abençoando a nossa prefeita, o nosso amigo, o pastor Eduardo Montuano, eu sei que vai vir bastante filhos, não é só esse não, vai ser um monte. Parabéns prefeita pelo casamento, parabéns Eduardo Montuano, que Deus continue protegendo. E, um mês, em capítulo 5, em capítulo 5, eu fiz um requerimento, e fomos autores de um requerimento, e é tão maravilhoso quando você faz um requerimento, e que é atendido. Isso é muito bom, o vereador Neco falou sobre isso, hoje aqui, dessa importância, quando se faz um requerimento que vê que é urgência. e existe algo que alguns, que aconteceu, que me deixou feliz, é bom quando acontecem algumas polêmicas. E teve uma polêmica sobre a avenida LO, 31, dias atrás, e fez vários filhos, vem sendo uma coisa boa, mas eu sempre digo que o velho amor que não quer ser cobrado, ele não pode estar aqui, porque nós estamos aqui para trabalhar para o povo. O velho amor que não aceita a avenida, ele não quer ser cobrado pela população, ele não merece ser velho amor. Passaram vários prefeitos, e não fizeram essa ligação da avenida LO, 31. E o que me deixa feliz, é que esse requerimento do número 27, que fizemos no dia 4 do 5, ontem as máquinas começaram a resolver aquele problema. E eu quero parabenizar a prefeita Cíntia, porque eu sei da importância que tem a ligação da avenida LO, 31, com a avenida Teotônio Segurado. E temos sim que agradecer, sim, agradecemos sim, prefeita, por esse bem. Alguns reclamam, reclamam, mas não fizeram. Mas graças a Deus que esse problema está sendo resolvido, e a minha gratidão à gestão, por ter esse carinho, e por atender o nosso requerimento. Lembrando que o requerimento não é só o Rubio de Choua, não depende só do Rubio de Choua, mas também depende dessa casa, que volta aprovando. Então, a minha gratidão a todos nobres, o meu amigo Lúcio Campion, está ali olhando para mim, né, Lúcio? A minha gratidão a todos, vamos continuar trabalhando, vamos continuar firmes, trabalhando para em cada dia, a nossa querida Palmas possa ser mais honrada. E o ser velhador Mauro da Sé, que Palmas tem um dos melhores velhadores desse país. Que Deus abençoe. Legenda Adriana Zanotto